1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Por que temos pelos no corpo? Você já deve ter se perguntado por que temos tantos pelos no corpo. Não seria à toa, certo? E não é. Nossos pelos ajudam a nos proteger. Eles nos defendem de uma infinidade de bactérias. A sobrancelha, por exemplo, protege os olhos contra o suor que a testa produz. Os cílios também nos protegem, evitando que alguns ciscos, poeiras ou insetos entrem nos nossos olhos. Os pelos dos braços, por sua vez, se arrepiam quando sentimos frio. Esse é um tipo de reação, já que esses pelos também têm a função de regular a nossa temperatura corporal. Os pelos da nossa cabeça, os cabelos, nos protegem do sol e também do frio. Nossos pelos são herança de uma evolução de muitos e muitos anos. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.